Fala galera do canal, beleza? Tio Luiz aqui falando, estamos de volta no Trópico 5, meus queridos. É isso aí que a gente tinha aqui pra vocês, estamos já no Cold War e estamos perdendo dinheiro a rodo. Não sei ainda como nós vamos fazer com o dinheiro, mas enfim. Agora nós estamos no positivo, por enquanto. Temos aqui a construção de uma Dry Doca. Bom, eu tava querendo encontrar... Isso daqui é negócio de peixe, tá galera? Eu tava querendo encontrar alguma coisa de minério, né? Mas... Acho que acabou o minério aqui na minha ilha, cara. Não tem mais nada aqui. Não tem outras pedreiras dessas, entendeu? Ilha fraca de minério. Então a coisa tá complicada. Eu vou pôr aqui pro negócio ir andando, galera. Seja o que Deus quiser, né, velho? Eu tô sem dinheiro pra construir nada, então... Inclusive, estou gravando antes do pessoal vir dar a dica, né? Eu não sei ainda quais foram as dicas que o pessoal me passou, né? O senhor Spiders, presidente, nós temos uma crise e nós temos que atingir primeiro. Tá. Eu estou tão fúria. Caramba. Caramba. Ataque. Rebelde. Rebelde. Foge todo mundo, seus rebeldes do caramba. Pô, os Estados Unidos estão mandando um pouco de dinheiro, hein, Estados Unidos. Caramba, cara. Ah, agora sim. Ufa, veio. Uh, mas acabou todo o dinheiro assim, cara. Tum. Ó, ó o tanto de dinheiro que mandaram aqui, ó. Nossa senhora. Velho, gasta demais, velho. Gasta demais aqui no Gold War, cara. No ro-ro-ro-ro-s. Nós pegamos bastante dinheiro aqui com as importações e não conseguimos absolutamente nada. Né? Nada, não temos nada de dinheiro. Estamos se defendo até as cuecas. A ameaça rebelde vai aumentar nos próximos anos, né? Então tá, né? Ainda mais sem dinheiro. Não. Vamos lá. Presidente. Ah, earthquake, serião. Que loucura, velho. A vida já tá fácil. A earthquake está terminada. Nós já fizemos. Eu agora vou retencer minha vida e as escolhas que eu tenho. Bom, algumas coisas foram destruídas, né? Ué, por que que eu não consigo, então, colocar aqui... Pra arrumar, galera? As coisas que estão dominificadas. Repair all. Repair all. E aqui, rebuild. Ó. Beleza. Bom, bora lá. Um pouquinho de dinheiro que a gente ganha, a gente gasta todas essas bobagens, né, cara? The earthquake. Que loucura, cara. Presidente, nós descobrimos a luz. É só como caindo, mas atrás. Eu não acredito que ninguém pensou disso antes. Então, nós descobrimos a avaliação. É só como caindo, mas não sobra. Ah, descobrimos... Como voar e como aterrissar, né? Muito bem. Pernos os que a gente liberou aqui pra gente, então... Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui, ó. Liberou o... Aeroporto. Aonde que é? Eu não sei, galera. Eu vou procurar aqui. Aircraft carrier. Bank, dry dock. Eu já fiz. Cabina, museu, taverna, apartments. Super prison. Super max prison. 14 mil, véi. Não achei. Onde que faz, cara? Aeroporto. Deve ser aqui turismo, né? Ah, porque tem os cruise ship. Mas ainda não tá liberado. É, esse daqui é o aeroporto, mas é daquele... De como é que chama? De navio, né? Isso aqui é aerodrome, não? Que droga, né, cara? Desculpa aí. Se vocês souberem onde que é que fica o aeroporto, vocês me avisam. Porque eu não consegui descobrir aqui, não. Uou, finalmente, dinheiro. Beleza. Pausar aqui. O que que eu preciso fazer? Ah, mas de novo, cara. Bom. Ah, vamos colocar farmácia, é isso? É, isso aqui a gente precisa. Waste treatment plant. A gente precisa de vários. E precisamos de indústrias farmacêuticas, eu acho que é isso. O que esse cara quer? Indústria de companhia farmacêutica. Isso aí, beleza. Como é que tá aqui pro testo? E os caras atacando minha plantação, é serião? Que beleza, hein, cara. Que eu não consigo fazer um rebuild, hein? Não deu tempo! Bom, gastei na indústria farmacêutica aqui, mas... Véio, ficamos no vermelho de novo, né? Recebi 25 mil aquela hora de money. Money que é good e nós não have. Espero que a gente não perca aqui. Ah, pelo menos zerou, né? A gente não perca por isso. De build, ó. Só tem essa mesmo? Beleza. A dry dock? Cara, eu não tô vendo esse negócio funfável, véio, sério. Sério, é o mesmo. Isso aqui, o que que tá precisando? Pra funcionar. Por um manager aqui, cara. Vamos lá, vamos ver se a indústria farmacêutica vai gerar renda, né? Bom, pausa. Aê. Waste treatment. Preciso pôr. Plant. É isso aqui. Vamos pôr ela aqui, né, cara? Eu não sei o porquê que precisa ter o espaço certo pra ela aqui, mas enfim. Vou pôr ela aqui, ó. Beleza, meu querido. Tamo evoluindo. Estamos evoluindo, meus queridos. Bora lá. Estamos produzindo bem. Presidente, os Tropicans esperam a eleição no próximo ano. Eles desejam mostrar o seu amor e respeito para você. Beleza, bora lá. Vamos. Eleição, então. Está produzindo 600 por mês. É isso, né? E está exportando esses remédios. Para exportar, né, cara? Tem que exportar para os americanos aí, maluco. Ih, está caindo aqui minha votação, hein, velho. Ó, exportou 2 mil, ó. Farmacêuticos aqui. Presidente, as you know, it is your will alone that keeps tropical together. Without you, the entire island would crumble to dust and be lost. As the air was born, all animals became quiet. A light shone through the skies and la chupacabra herself went... Isso aí, beleza. Vai o Graciano. Será que nós vamos ganhar a eleição ou não? Beleza, meu querido. Valeu. Putz, de novo. Tá, que rebelde. Massacre. Massacre eles aí. Massacre. Massacre. Nossa. Engraçado. No meio, quando você está vendo o negócio, no meio do bagulho, eu pá o jogo. Põe essa dela, cara. É só um momento de tempo que os soviets também queriam entrar nisso. É só um momento de tempo que os soviets também queriam entrar nisso. Mas nós temos que dar o suporte, o apoio aos Estados Unidos. Beleza. Ah, galera. Tá dando dinheiro agora, viu? O negócio... Eu preciso de uma outra waste treatment. Preciso de três. Onde que eu compro ela? É só um momento de tempo que os soviets também queriam entrar nisso. Waste treatment. Beio complicado aqui. Ó o aeroporto aqui, velho. Waste treatment. Tenho que pôr uma Maxi Super Prison também. Vamo pôr uma Maxi Super Prison. Beleza, cara. Depois a gente põe o... Waste treatment. Ah, protesto! Eu sei que cuidado, protesto! Ah, ha, ha, ha! Temos uma oportunidade de influenciar o resultado do vencedor. Não! Nossa, fiz cagada, cara. Cagada mesmo. Eu apertei o botão sem querer. Espero que eu ganhe a eleição, cara. Porque... Os resultados de eleição estão em. Deixe-me ser o primeiro para te agradecer, presidente. Foi sem fraude, cara. Cara, foi sem fraude, velho. Que loucura. Me arrisquei demais, porque... Não devia ser arriscado tanto. Corri o risco de perder o jogo, cara. Aqui temos... Construção da super... Provisão aqui. Eu quero colocar esses rebeldes, tudo ali, cara. Aqui, as coisas não estão indo tão bem para o novo kiddo. Vamos exportar aí. Exportar a agricultura. Muito bem. Tá, vamos ter que construir mais guard towers. Essas são baratinhas. Beleza. Bora construir aí, negaram. Bora construir aí, negaram. Precisamos de dinheiro, negaram. Vamos exportar aí. Traz dinheiro para a gente. Complicado isso aqui. Uma ficou pronta. A outra também vai. Ae, obrigado. Estados Unidos, America. 11 mil mandaram para nós. Beleza. Para a gente, né? Ae, beleza. Estamos positivos de novo. Vamos melhorar aqui, então... O... Tem que fazer family resorts. Também, né? Além daquilo que a gente já tem. Eu nem sei onde que eu faço isso. Family resorts. Economy hotel. Hotel. Family resorts. Caraca, tudo isso, velho. Isso de dois. Caramba, velho. Não. Não, é muito, velho. Ahn... Tem mais coisa para fazer aqui, cara. Não é aqui. TPP. Embaixada. Não é. Onde que é, cara? Vou dar um pause aqui. Vou achar e já volto, galera. Voltamos. Aqui, ó. Waste treatment plants. É isso que eu preciso fazer, cara. Preciso fazer mais duas. Isso. Isso aí. Isso aí. Elas custam caro. Então, vamos por parte, né? Vamos liberar um pouco aqui. Nossa, 27 mil, cara Essa indústria aqui tá me ajudando muito Viu, velho Prisão, velho Prisão Eu quero Supervisor, eu quero um cara bom aqui, velho Vou botar negado, tá tudo na cadeia Como é que tá minha delegacia falando isso? Não, a delegacia é essa aqui, cara A placa Ataca, ataca eles agora Ataca eles agora Onde que tão protestando, velho Beleza O que que é, cara? Supermarket? Nossa Senhora Beleza O que mais que a gente pode Comprar aqui? Eu tenho Outra daquela, né Waste treatment plant Que eu preciso pôr Beleza É a terceira que eu tô construindo, galera Pra ver se a gente consegue liberar um aqui dos objetivos Cadê mais dinheiro? Dá dinheiro pra nós Vamos pôr Vamos pôr o manager, cara Aê Dinheiro Uhul Ah, de novo, velho Caramba, maluco Puta, destruiu tudo, velho Essa mãe do céu Nossa mãe, cara Bom, foi todo o dinheiro que eu ia gastar aqui 14 pau, praticamente Que eu ia gastar aqui Foi pro saco, cara Que loucura Que loucura, né, caras? É sempre assim Bom Mas tirando os earthquakes da vida A gente vai ficando então por aqui, galera Espero que vocês estejam gostando da série Se estão gostando, deixe seu like, seu favorito Se não está inscrito no canal Se inscreva aí pra não perder nenhum dos nossos próximos vídeos Tá? Demos uma evoluída legal, né Construímos bastante coisa Tem bastante coisa aqui pendente De construção Construímos aqui A prisão E tudo mais Tá bem legal o jogo Tô gostando muito Vamos continuar com a série, tá? Então é isso aí Grande abraço pra vocês Fico com Deus E até mais